Botafogo e Fluminense fazem um clássico muito movimentado, mas o ritmo do 3 pra lá, 3 pra cá, acaba não sendo bom nem pra tricolores, nem para alvinegros. O torcedor do Botafogo sofre por antecipação. Já o tricolor demonstra mais confiança. Vamos dar esperança pro último gol do Botafogo. O Botafogo precisa da vitória, então vamos em busca desse resultado positivo. O Gorila está enfurecido, mas se acalma aos 16 minutos quando Camacho toca para Almir, que consegue dar segundos de alegria e ilusão para os alvinegros. Logo depois da saída de bola, Thiago Xavier derruba Júnior César na área. Pênalti que Romário cobra, marca e manda a torcida adversária se calar. Em silêncio, os alvinegros ficam depois que Roger faz boa jogada. Chuta, a bola desvia em Daniel e entra. É a virada tricolor. Placar que não entusiasma Romário. Ah, bom porque tá ganhando, né? Mas o Fluminense teve apenas 10 minutos de inspiração e nada mais. Inspiração que falta para ele mesmo. A sorte do Fluminense é que o goleiro Fernando Henrique, este sim está inspirado. Solta a bola, solta a bola, pede Mauro Galvão. Carlos Alberto solta a bomba, que desvia em Roger e engana o goleiro. O Gorila tem razão em ficar tão raivoso. A cena se repete. Em menos de um minuto, outro vacilo. Arilson recebe de Roger e faz o terceiro do Fluminense. Difícil dizer qual torcida sofre mais. 48 do segundo tempo. Faltam poucos segundos para o fim do jogo e Tete empata o Clássico. O jogo já terminado praticamente. Não, mas não terminou não. Quando ele já termina é quando ele dá o apito, como ele deu agora. Segundos preciosos que afastam o Fluminense dos líderes. E não amenizam a crise do Lanterna Alpinegro. Obrigado. Obrigado. Obrigado.